Olá, bom dia, um feliz sábado a todos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos e começando também mais uma edição do seu, do nosso informativo semanal recheado de boas notícias. Está no ar, o Central News. Lembrando que nos dias 24 de dezembro e no dia 31, essas duas datas vão cair num domingo, os cultos acontecerão no horário normal. Então, às 19h30, você pode se programar e vir até aqui para adorar ao Senhor. Programe-se, contamos com a sua presença. E para deixar o seu culto de pôr do sol ainda mais especial, a igreja está oferecendo para você gratuitamente a meditação para o pôr do sol do ano de 2018. Então, não perca tempo, dirija-se até o Ministério Pessoal e garanta a sua. E se por algum motivo você perdeu a primeira apresentação do musical de Natal, Natal Todo Dia, que aconteceu ontem, sexta-feira, aqui na Igreja Central, fique tranquilo, porque hoje teremos a segunda e última apresentação, também no mesmo horário, às 19h30. Muita coisa boa acontecendo, participação dos corais, trio, quarteto, a orquestra, são mais de 200 vozes louvando ao Senhor. Então, junte-se a nós e venha também adorar ao Senhor nessa segunda e última apresentação do musical de Natal, Natal Todo Dia. Aproveite, convide seus amigos, convide parentes, aquele seu colega que está afastado da igreja e aproveite para vir aqui adorar ao Senhor nessa festa que está incrível, imperdível. Contamos com você. O livro de Hebreus, no capítulo 4, versos 9 e 10, diz assim, Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Então aproveite esse sábado para descansar no Senhor, adorando e louvando o Seu nome. Sábado que vem a gente se encontra em mais uma edição do Central News. Até lá e um feliz sábado.